Timor Gap participa e a projeto Join Ventur Baiú Undan, o ação para o Centro Sanolores Sinem. Tira acordo de assinar a escritura de fãs no sosa entre Timor Gap no Join Ventur Baiú Undan. Timor Gap retém e interesse onde participa para o projeto Join Ventur Baiú Undan, o ação para o Centro Sanolores Sinem. Acordo de assinar a escritura com o papel Timor Gap no da Companhia Nacional e Minas Nogás Timor-Leste Nen, e o ação para a integração patrimônio e produção refere-se ao petrofólio. Presidente Timor Gap, Rui Soares Atete, Timor Gap, a nossa parceira foi onde participa com a parceria Ciracelo, onde participa com a produção Join Ventur Baiú Undan, a Companhia Santos Maxai Operador da Produção Join Ventur Baiú Undan, com a Companhia Ciracelo. Estamos com a porcentagem de Sanolores Sinem. Significa que se a gente está fazendo as ações, nós estamos com 16% para Timor Gap, Rui Soares Atete, 16%. E agora, o processo está quase na rua toda, a negociação está mais, e estamos com a assinatura para o documento. e estamos com a parceria Ciracelo, que é a gente está com a parceria Cátedra Timor Gap, e a gente está com 16% de patrimônio da Baiú Undan. Nós estamos com a minha serviço, muito com a colaboração, com os parcerios que existem, e nós estamos com a produção de Baiú Undan, e nós continuamos. ter a minha pedido para o governo, a ANP, o Ministério, se é o período de extensão para a produção de Tinanruatã. Há foi nascido acordo com o Inventor, vice-presidente da companhia Santos Atete, por cento de Sanolores Sinem no Timor Gap, Rui Soares Atete, mas o total de Sanolores Sinem no Rui Soares Atete, não assegurou uma participação de Baiú Undan. Há duas coisas, eu acho. Primeiro, o que vai ser o futuro do Baiú Undan? O que vai ser o futuro do Baiú Undan look like? So, as has been spoken this morning, o que do Baiú Undan look like? So, we are late life, it's nearing the end. How much more can we get out economically? It's very expensive at the end of field life to develop, so how can we do that economically? The Minister mentioned that, you know, reducing cost, that's very important. We're good at doing that. Santos is good at reducing cost, so we're very, very minded to do that. Then, there's what's the future after that. Is there other developments around, which I think Timor Gap and the Minister is very keen to explore, you know, what kind of things could we do? But we're also very keen on carbon capture and storage. Again, this is something Santos has expertise in, from Australia, and it's a growth industry. So, we're hoping to see that we can do something in that respect. So, we've already done some preliminary planning. We need a fiscal regime, you need some kind of an arrangement between Australia and Timor for the carbon transfer to come up the pipeline. So, you know, I think there's a great future there. And everybody around the globe is looking for carbon sequestration services. So, you know, I think there is a revenue stream there for sure. We'll see you next time. A produção e a projeta do Bairro Undan é uma receita de US$1 bilhão do ano recém-lima para o Timor-Leste de Ilma Sujeti e Giamen.